Nossa equipe foi procurada por moradores da linha 192, lá do sul. Segundo eles, um bovino foi jogado à margem da linha e está entrando em estado de putrefação e querem que o animal seja removido, pois está causando transtorno com o mau cheiro. Mas infelizmente, não tem quem faça isso no município. Passa muita gente lá, né, todo dia, e sentir aquele fedorzão lá e é ruim, né. Vê se tira lá, vê se consegue tirar, né, porque que jeito a gente vai ficar aguentando aquele fedorzão lá, não tem como, né. Estivemos na agência da Idarão, aqui do município de Rolim de Moura, e recebemos as informações de que eles não são responsáveis por estar retirando animais de vias urbanas e também rurais. E infelizmente, quem sofrerá serão as pessoas, os moradores aqui da localidade, porque não se sabe ao certo de quem é a responsabilidade de retirar esse animal. Idarão foi e mandou eu vir aqui, você viu, onde eu encontrei vocês e ninguém só fica empurrando para um lado, do outro para o outro, e a gente não sabe onde vai para tirar. Aí ainda bem que eu encontrei vocês aí para dar uma força para a gente aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri